A Copa do Mundo já começou, inclusive amanhã tem Jogo do Brasil. E nada melhor do que torcer para a nossa seleção devidamente uniformizado, não é mesmo? Mas nossos looks podem ficar mais alegres se você usar a criatividade e a customização. E a criançada também entra no clima, viu? Confira agora dicas especiais de customização para entrar no clima da Copa. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com vocês para fazer uma blusa com o tema de Copa. E para fazer essa blusa nós vamos precisar de uma flor, três pompons amarelos, três estrelas verdes de pano, um campinho, uma bola e um mapa do Brasil também de pano, uma etiqueta também de pano com o nome do Brasil, cola de silicone fria, cola de pano. E para finalizar, glitter com as cores do Brasil e uma flor azul marinho. Lembrando que tudo isso nós podemos encontrar em armarinhos. Para começar, nós vamos usar este campinho e vamos colar aqui nessa manga com a cola de pano. Agora nós vamos colocar essas três estrelinhas verdes nessa outra manga. Agora nós vamos colar essa flor com a cola de silicone. Agora eu vou utilizar esses três pompons para grudar aqui. Agora eu vou usar essa etiquetinha e vou colar embaixo da flor. Agora nós vamos colar essa bola de pano e esse Brasil. Por último, nós vamos colocar essas estrelinhas. Lembrando que eu já tinha costurado a linha verde aqui embaixo. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa Copa para todo mundo. No próximo programa tem mais dicas com looks para a mulherada arrasar na Copa do Mundo. Agora já para a criançada, hoje mesmo tem oficina gratuita de customização para a Copa na loja Tom e Solf. É a partir das 14 horas. Michael Brown, Chip Palpin.